Música Voltamos aí com a nossa matéria de direito constitucional e agora a gente vai falar sobre a teoria dos direitos fundamentais Bem bacana essa matéria, uma matéria tranquila, uma matéria fácil mas que despenca no seu concurso público e você precisa ficar bem atento Antes de mais nada, qual é o conceito de direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são os direitos básicos do ser humano independentemente das condições específicas das pessoas, tá? E além disso, esses direitos foram sendo conquistados ao longo de toda a história da humanidade de toda a evolução social e cultural e surgindo assim o que nós chamamos de gerações dos direitos fundamentais, tá? Já anota aí no seu caderno Gerações dos direitos fundamentais Você vai achar também em algumas doutrinas, em alguns materiais dimensões dos direitos fundamentais, tá bem? E aí, como é que foram divididas? A doutrina também, ela vem dividida aí em três fases muito bem o que? Delimitadas A primeira fase é a primeira geração Sua primeira geração é marcada pelo contexto histórico do que? Da ascensão da burguesia O que? Do comércio, da comercialização do lucro e do outro lado quem? A nobreza O rei, o absolutismo, que queria o que? Continuar mandando no poder e com isso ele acabava interferindo Do que? Nessas compras que a burguesia fazia Com isso, nessa primeira geração, esses movimentos faziam o que? Estado A gente não quer que você interfira na nossa vida A gente não quer que você venha mandar no nosso livre comércio Por isso que nós chamamos essas fases de prestações negativas do Estado E que surge aqui, ó, surge o que? Ao florescimento das liberdades Surgindo nesse contexto aqui, os direitos civis e políticos Estado fala, a sociedade fala, ó, para de interferir na nossa vida A gente quer vender, a gente quer comprar Estado para de ficar envolvendo, querendo mandar aí no nosso comércio Que surge, então, as prestações negativas Estado não interfere mais aqui, tá? Depois nós temos quem? A segunda geração Houve o crescimento da burguesia E lá no finalzinho do século XIX Século XIX, realmente no século XIX Nós temos o que? A revolução industrial Surgimento de fábricas E mais pra frente, lá no finalzinho, lá no comecinho do século XX Nós temos o que? A Primeira Guerra Mundial O que acontece? Crescimento de fábrica, a gente precisa de mão de obra A gente precisa produzir Porque a economia estava devastada por conta da Primeira Guerra Mundial Vamos todo mundo pra fábrica trabalhar E lá nós tínhamos mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos Trabalhando 17, 18 horas sem nenhuma, o que? Dignidade, sem nenhuma proteção Sem salário mínimo, sem férias, sem décimo terceiro Sem auxílio maternidade e tudo mais E aí houve o que? A errosão de movimentos sociais Falando o que? Estado A gente precisa que você observe o que está acontecendo E tome providências E aí, nessa segunda geração É marcada pelas prestações positivas Positivas O Estado, ele começa o que? A se preocupar com o bem-estar das pessoas Nascendo o que? Buscando o que? A igualdade dos indivíduos, tá bom? Nesse aqui é marcado pela igualdade E buscando esse bem-estar Surge o que? Os direitos sociais E os direitos econômicos Numa fase A gente não quer que o Estado interfira na vida do indivíduo E na outra A gente quer que o Estado o que? Se prontifique Se mova Pra garantir alguns direitos Aos indivíduos, tá bem? E por último Nós temos a terceira geração Essa terceira geração aqui Ela é mais humanitária Ela é mais voltada ao quem? Ao social Ao coletivo, tá bom pessoal? Ela busca o que? O direito de solidariedade Idades e fraternidade Isso aqui Nessa geração Eu não tô pensando só no eu Eu estou pensando nos nós No coletivo No humanismo Na universalidade Desses direitos Porque são direitos Transindividuais Que passam de mim Para o outro É um direito que não vai influenciar somente a mim Mas vai influenciar Toda a sociedade Um exemplo desses direitos São os direitos Ambientais E os direitos Do consumidor Tá bom? Não sei se vocês conseguiram observar aí Eu vou até pegar outro canetão aqui Que o que? Nós temos Na primeira geração Os direitos Que garantem o que? Liberdades Na segunda geração Os direitos Que garantem A igualdade E na terceira geração Nós temos o que? Direitos que garantem A fraternidade Liberdade Igualdade E fraternidade Foram os lemas Da revolução francesa Lá do século XVIII Tá? Lá naquela revolução Eles tinham como lema A liberdade A igualdade E a fraternidade E elas representam Essas três gerações Que foram muito bem Delimitadas Além disso A doutrina Por não ser ainda Um entendimento Majoritário Mas sim Um entendimento minoritário Não costuma Cair em concurso público Tá? Porque não é um entendimento Consolidado Mas grande parte Da doutrina Entende o que? Que já existam A quarta geração Que é marcada Pelos direitos De bioética De engenharia genética E os direitos De quinta geração Que é marcado o que? Pelos direitos A paz Tá bom? Mas as principais São essas três aqui Que nós vimos Primeira geração Segunda geração E terceira geração Tranquilos? Vamos aí Se ficou rápido Dá uma pausa Escreve-se aí No seu caderninho Faça essas Anotações Tá? E aí Além dessas gerações Deixa eu apagar aqui Vamos apagar correndo Além dessas gerações Nós possuímos o que também? Esses direitos Eles possuem características Próprias deles Tá? E falando de gerações A gente não poderia deixar o que? A primeira característica Que são Primeira característica Que é Eles são históricos Eles foram o que? Conquistados gradualmente Aí no decorrer Da história Da humanidade Tanto é que a gente viu aí Nas gerações Nas dimensões Dos direitos fundamentais Depois Eles são o que? Concorrentes Também conhecido Como cumuláveis Esses direitos fundamentais Eu posso exercê-los Ao mesmo tempo Eu exerço o direito A vida Eu exerço o direito A saúde Eu exerço O meu direito De informação Eu exerço Conjuntamente Também aí O que? O meu direito De manifestação De pensamento A minha liberdade De manifestação De pensamento Eu exerço eles O que? Conjuntamente Depois Esses direitos São irrenunciáveis Opa Irrenunciáveis Ou seja Eu não posso Renunciar esses direitos Mas aí Tem um pequeno detalhe Eu não posso Renunciar Mas eu posso Deixar de exercer Esse direito Como assim professora Deixar de exercer Esses direitos Alguns direitos Eu posso deixar Porque o meu entender É o que? Eu não quero exercer Um exemplo Reality show Certo? Nós temos o que? Nosso direito de privacidade Nosso direito de intimidade E aí O que a gente faz? Eu posso Querer participar De um reality show Assinar um contrato Com aquela emissora E a partir do momento Que eu assino Aquele contrato Que eu vou lá Participar desse reality show Por exemplo Big Brother A Fazenda E tudo mais Eu paro o que? De exercer O meu direito de privacidade Porque o Brasil inteiro Vai estar me acompanhando lá Enquanto eu estiver participando Beleza? Ok Aí Eu deixo de exercer Esse meu direito Durante todo aquele período De contrato com a emissora E aí Ao final do programa Eu cumpro Todas as causas Do contrato Participo lá De alguns eventos E tudo mais Finalizou aquilo Eu quero voltar A exercer O meu direito de privacidade Eu não quero o que? Que ninguém Entrometa mais na minha vida Que ninguém Fique me acompanhando E tudo mais Então Eu volto A exercer Esse meu direito Fundamental É interessante Que a gente já viu casos Aí no Poder Judiciário De pessoas que participaram Desses reality shows Que saíram do programa E seguiram a sua vida E aí a gente sabe Que tem algumas revistas Que são curiosas E vão lá O que aconteceu Com o ex-BBB tal E aí algumas revistas Vão atrás Alguns tabloides Alguns sites Vão atrás Tira foto da pessoa Sem permissão da pessoa E tudo mais E publica isso E isso também foi um caso De uma ex-Big Brother Que atualmente Ela é gari Ela trabalha como gari E uma revista Foi atrás Tirou foto dela Publicou uma matéria E ela O que? Se sentiu ofendida Houve uma violação Do direito de intimidade Dela de privacidade E ela entrou com a ação E ela E essa ação Foi julgada procedente E ela recebeu Indenização Porque eles Violaram A intimidade Dela Bem tranquilo Em relação aí A irrenunciabilidade Dos direitos fundamentais Eu posso o que? Não exercê-los Por algum período Mas Eu não posso Renunciá-los Ok? Depois Esses direitos São imprescritíveis Critíveis Por não ter Um caráter Patrimonial Esses direitos Eles não o que? Prescrevem Eu não perco eles No decurso do tempo Tá? Se eu quiser exercer Um direito Daqui 10 20 30 40 50 anos Eu vou poder Exercer Depois Esses direitos Também são Inalienáveis Eu não posso Dispor Eu não posso o que? Vender Porque Como eu disse Anteriormente Ele não tem Esse caráter O que? Patrimonial Se eles não tem Esse caráter Patrimonial Eu titular Desse direito Eu não posso O que? Vendê-lo Aliená-lo Depois Esses direitos São indivisíveis Porque eu tenho Um sistema Harmônico Um conjunto Harmônico Desses direitos E eu além disso Como eu disse Eles são concorrentes São acumuláveis Eu posso Exercê-los Conjuntamente E por último Esses direitos São Relativos Direitos relativos Direitos fundamentais Isso é Peguinha de prova Já coloca um hashtag Grandão aí No seu caderno Pra quê? Direitos fundamentais Eles são Relativos Eles não São Absolutos Se dependendo Se dependendo Do caso Concreto Eu tiver ali Dois princípios Para serem Utilizados Eu vou Relativizar Algum Pra eu Garantir Algo Ao ser humano Inclusive Nem direito A vida É absoluto Como nós vamos Ver aí Na próxima unidade O direito A vida Ele também É relativizado Em determinadas Situações A mais conhecida É na pena De morte Em caso De guerra Declarada Então coloque aí Direitos Fundamentais Eles são Relativos Em algum momento Ele pode Sofrer Essa Relativização Eles não São Absolutos Eu não vou Exercer Completamente Plenamente Infinitamente Não Em algumas Situações Determinados Em determinados Casos Concretos Esses Direitos Serão Relativizados Tranquilo Pessoal Estão Acompanhando Dá uma Respirada Um Fôlego Né As Características Dos direitos Fundamentais Vocês Tem que Decorar Essas Características E Entendê-las Tá E aí Com o Passar Do Tempo Posso Apagar Buscou Se Identificar A Eficácia Desses Direitos Fundamentais Tá Coloque aí Não é Eficácia Plena Eficácia Contida Eficácia Limitada Essa Eficácia Está Relacionada As Relações Que Esses Direitos Serão Aplicados Inicialmente Lá nos Primórdios Eu Dizia Que Essa Eficácia Era Vertical Que Esses Direitos Apenas Eram Aplicados Em Relações Que Envolviam O Estado E O Particular As Relações O Estado E Particular Eles Teriam Que Observar O Que Esse Rol De Direitos Fundamentais Se O Estado Ia Exercer Alguma Coisa Ele Tinha Que Preservar O Que Direito A Vida A Dignidade Da Pessoa Humana Direito A Saúde Direito De Liberdade E Tudo Mais Depois Lá No Finalzinho Do Século 20 Passou-se A Ter O Que A Concepção Que A Eficácia Desses Direitos Fundamentais Era O Que Horizontal Como Assim Esses Direitos Fundamentais Também Seriam Que Reconhecidos Aplicados Nas Relações Entre Particular 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 E Outro Particular Por que Que Eu falo Que É Horizontal É Lá O Sol Horizontal Lá No Horizonte O Sol Lascendo Por que Que Eu falo Que É Horizontal Porque O Particular E Outro Particular Eles Estão No Mesmo Patamar Na Mesma Faixa E Todas As Vezes Que Eu Tiver Uma Relação Envolvendo Um Particular E Outro Particular Eu Vou Ter O Que Aplicar Os Direitos E Garantias Fundamentais Se Eu For Elaborar Um Contrato De Compra E Venda Com Outra Pessoa Com Outro Particular Eu Vou Ter Que Aplicar O Que Os Direitos Fundamentais Eu Vou Preservar A Dignidade Da Pessoa Humana Eu Não Vou Ter Que Fazer Coisas Exacerbadas Eu Vou Ter Que Prestar Atenção Para Não Haver O Enriquecimento Ilícito Se Esse Contrato For Levado Ao Poder Judiciário Para Ser O Que Discutido Alguma Cláusula Algumas Determinadas Situações Eu Vou Preservar O Que Sempre Ficar Atento A Função Social Desse Contrato Eu Vou Ter Que Estar Atento A Preservação Dessa Dignidade Da Pessoa Humana Dos Contratantes Tá bom Então é isso Eu Tenho A Eficácia Vertical Em Relação Ao Estado E Ao Particular Porque A Gente Sabe O Que Muitas Vezes O Estado Está Acima O Interesse Público É O Que É Indisponível Eu Tenho A Supremacia Desse Interesse Público E O Estado Representando A Sociedade Ele Está Acima De Um Particular Por Isso Que Eu Falo Que Ela Essa Relação É Vertical Porque O Estado E Particular Eles Não Estão No Mesmo Patamar O Estado É Superior Ao Particular Nessas Relações Que Envolvem Os Dois Eu Vou Preservar O Que Esses Direitos Fundamentais Posteriormente A Doutrina Vem Falando Lá No Final Do Século XX A Existência Também Dessa Eficácia Horizontal A Aplicação De Direitos Fundamentais Nas Relações Que Envolvem Os Particulares Aqueles Que Estão No Mesmo Patamar Bem Tranquilo A teoria Geral Dos Direitos Fundamentais Né Pessoal Muito Fácil Não Tem Erro E Agora Vamos Fazer Uns Exercícios Que As Bancas De Concurso Cobram Toda Essa Matéria Que Nós Vimos De Olho Na Tela Número Quanto A Geração A Dimensão Dos Direitos Fundamentais Os Direitos Sociais São Considerados De Quarta Geração Ou Dimensão Não Direitos De Quarta Geração São Aqueles Destinados A Segurança Genética A Bioética Tá Como Eu Falei Para os Senhores Os Direitos Sociais São Considerados De Primeira Geração Também Não Os Direitos De Primeira Geração Estão São Aqueles Que Envolvem As Liberdades Do Indivíduo E Foram Que Consagrados Nesse Período Os Direitos Civis E Os Direitos Políticos Depois Os Direitos Sociais São Considerados De Segunda Geração Ou Dimensão E Essa Está Correta Tá Só Você Lembrar Lá Dos Movimentos Sociais A Busca Pelo Bem Estar As Prestações Positivas Do Estado Para Garantir Direitos Diante A Possibilidade De Interferência Direta Indireta Nas Decisões Políticas Do Estado Os Direitos Direitos Quando Eu Falo Dessa Participação Na Vida Política Do Estado Eu Estou Falando De Direitos Políticos E Aí Eu Excluo A letra D E A letra E São Eliminados E Aí Eu fico Com a letra A B E C Eu Sei Que Já São Direitos Políticos Mas Qual Dimensão Esses Direitos Políticos Pertence A Primeira Dimensão Então a Resposta Correta É a letra A Direitos Políticos São aqueles Direitos Consagrados Pela Primeira Geração De Direitos Quatro No que Concerna Os Direitos E Garantias Fundamentais Juzgue O Item Que Se Segue A Ilimitabilidade É Uma Característica Dos Direitos Fundamentais Consagrados Na Constituição Pois Esses São Absolutos E Diante De Casos Concretos Devem Ser Interpretados Com Base Na Regra Da Máxima Observância Dos Direitos Envolvidos Essa Resposta Está Errada Pois Como Sabemos Os Direitos Fundamentais Eles Não São Absolutos Eles São Relativos Fiquem Atentos As Características Dos Direitos Fundamentais Para Os Senhores Não Errarem Tá Bem E Por Último Para a gente Finalizar Questão Número Quatro Quanto aos Direitos Fundamentais Assinar a Alternativa Correta Os Direitos Direitos Imprescritíveis E Podem Ser Invocados Em Qualquer Ação A Qualquer Tempo Não Posso Invocar Os Direitos Em Qualquer Ação Em Algumas Ações Esses Direitos Não Poderão Ser Invocados Letra B São Históricos Pois Foram Evoluindo E Cendo Formatados Gradativamente Ó Uma Resposta Correta Vamos Deixar Lei de Lado Letra C São Absolutos Ixi Eu Nem Vou Continuar Porque Os Direitos Fundamentais Eles Não São Absolutos Vamos Bater De Novo Nessa Tecla Os Direitos Fundamentais Eles São Relativos E Letra C Podem Possuir Conteúdo Econômico Hipótese Que Pode Ser Alienáveis Também Não Eu Não Posso Que Dispor Dos Meus Direitos Então A Resposta Correta Da 4 É Letra B Bem Fácil Essa Matéria Cuidado Pessoal Fiquem Bem Atentos Aos Direitos Que Foram Consagrados Lá Durante As Gerações Dos Direitos E As Características Desses Direitos Fundamentais Até Mais Tchau